Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Ag. Automecânica de Sinop... Automecânica 4x4, de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um VDA 4x4, Bastidores da Águia 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube. E vocês falaram assim, Netão, deixa o barulho da oficina, Netão. Então vocês olham o barulho da oficina aí, ó. E eu mudo meu nome, é o Muso que tá vendo o barulho. Se eu for lá ver, é ele. Eu não consigo ver ele daqui. Não consigo. Moçada, olha essa dupla em sólidos aqui. Flash Neg e Menino Chinês. E tá um muso e um milionário lá e outro serviço. Sensacional, né? Você já pensou no nome das duplas? Pensem no nome dessas duplas. Moçada, Hilux, incrivelmente branca, fazendo a sua revisão mensal. Mensal não, essa aqui é trimestral essa caminhonete. Lembra dela? Uma caminhonete que eu mostrei como é que se coloca o suspiro no diferencial traseiro. Esse vídeo aqui, ó. Pois é, essa caminhonete fez aquela revisão. Acho que ela já fez a terceira ou quarta revisão. Então, essa caminhonete tá igual a Hilux, incrivelmente vermelha. Só que é incrivelmente vermelha, ela anda 10 mil em 30 dias. Essa anda 10 mil em 60, 70, 80 dias, beleza? Então, vamos acompanhar, moçada. Mais uma amostragem real da capacidade de durabilidade de uma Hilux. Olha só, uma Hilux incrivelmente branca, vindo aqui fazer a sua revisão de 10 em 10 mil quilômetros, certo? Muito bem. Netão, qual que é a quilometragem dela hoje, Netão? Moçada, a quilometragem dela hoje é 109 mil e 600, certo? É, 2016. 109 mil e 600. Portanto, estamos realizando a revisão de 110 mil. O pacote básico, qual é? Óleo e filtro do motor, correto? Muito bem. O menino chinês já tá aqui, ó, agarrado na orelha. Olha a concentração dele, moçada. Ele nem parece que está sendo filmado. Ele se concentra e ele ignora tudo ao seu redor. Ele sabe que a concentração é a chave pra qualidade do serviço. Né, menino chinês? Olha lá. E olha quem tá ao fundo, moçada. Ele mesmo. O macho man. Olha lá ele, moçada. O Fast Neg. Vamos acompanhar o Fast Neg? Olha lá o Fast Neg. Ele não gosta, moçada, de ser filmado. Mas gosta de cantar, né, Fast Neg? Falei, Veneno. Aí, moçada, ele não olha. Moçada, antes de eu começar a filmagem, ele tava cantando. Não tava, Messia? Messia. Menino chinês. Menino chinês é outro que não fala nada. Mas tá bom, moçada. Vamos lá. A caminete, moçada, tá com 110 mil, como vocês viram. Certo? Muito bem. A gente já detectou o quê? Pastilhas finas. Ó, pastilha aqui. Essa é a famosa minha vida. Essa, ó. Ó, que interessante, moçada. Aqui, lado direito, meia vida. Lado esquerdo, menos de meia vida. Tem que trocar. É época de chuva. Não aguenta os próximos 10 mil quilômetros. Então, tem que trocar. Eu também não vou fazer esse cliente parar no meio da revisão, por causa de uma pastilha. E se ele pode trocar ela agora. Moçada, tempo é dinheiro, tá? Tempo é dinheiro. Aí, moçada. Vamos olhar a sapata aqui também, que tem que trocar. Olha a sapata aí, ó. Bem fininha. Original de fábrica, certo? Essa aqui é a original de fábrica. Ó, a vedação que eu já mostrei pra vocês, ó. A vedação do controle de qualidade aqui. Aqui. Então, essa sapata de frente também é a original de fábrica. A pastilha foi trocada, com certeza. Pastilha não dura tudo isso. Moçada, essa caminhonete vai fazer um serviço brutal. Acabou de falar ali, o que aconteceu? Era a revisão de 110 mil, certo? Mas tá com 110 mil. E aí, o cliente precisava da caminhonete às 11 horas da manhã. A gente ligou pra ele e falou, essa caminhonete tem que fazer o freio. E tá na hora de trocar o óleo embaixo. Tá na hora de trocar o óleo embaixo, certo? Aí ele, como ele via pras 11 horas, falou, não, pode fazer tudo. Então, teremos uma revisão total aqui de lubrificação, freio e tudo mais, certo? Troca de óleo do câmbio. Vamos tirar esse óleo do câmbio e vamos ver como é que ele tá, moçada. Esse óleo do câmbio com 110 mil quilômetros. Eu gosto de ver essas amostragens de óleo, moçada. Eu gosto de ver essas amostragens. Então, tá aí, ó. Essa dupla. Aqui é qualidade pura, moçada. Aqui é dupla de ouro. Aqui tudo é de ouro, moçada. Todas as duplas são sensacionais aqui. Tanto a dupla Fastnag e Menino Chinês, quanto a outra, Muso e Milionário. Então, agora vamos fazer o quê? Vamos começar no freio, moçada. Vamos começar a fazer o freio. Moçada, eu tô olhando aqui, ó. A Hilux com 110 mil. Olha, até a bucha, até essa bucha aqui do... Do gemelo tá boa ainda. Impressionante, né? Olha aí. Impressionante. Bucha dianteira. Bucha dianteira também. Nem tá cansada. Nem tá cansada. Se existe uma coisa resistente nessa caminhonete, é essa bucha aqui, ó. Não me lembro dessa geração qual que nós trocou dessa bucha aí. Caminhonete, moçada. Não tem nenhum vazamento. Gravação recebida. Ligação interrompida. Inclusive, era o dono dela perguntando a respeito da caminhonete. Eu expliquei pra ele tudo certinho, bonitinho. E ele falou, tá, vamos fazer o serviço. Beleza, moçada? Então, vamos lá. Então, eu tô mostrando pra vocês o que a gente olha na revisão. Bucha traseira. Freio já descobriu que tá ruim. O menino chinês já fez a na suspensão. A checagem. Tudo beleza na suspensão, né, China? Você olhou, colocou as patas lá na mão quando o caminhonete chegou. Então, moçada. Vocês estão vendo? Não tem nenhum vazamento, nada, nenhum vestígio, nada, 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 moçada. Impressionante, né? 110 mil quilômetros rodados, moçada. Acho que vamos fazer um rodízio também, tá, vamos fazer um rodízio. Vamos ver os pneus traseiros, como é que estão. Vamos fazer um rodízio. Freio traseiro, flash nag, que já desmontou. Freio traseiro, flash nag. Olha aí, moçada. O flash nag. A sapata de freio chega assim, moçada. O espelho chega assim com essa sujeira, com essa poeira, dessa maneira. Aí vocês vão acompanhar depois o protocolo águia. Bom, acompanhar não, vocês já acompanharam, né? Já sabe como é que é a nossa forma de trabalhar em todas as revisões. Combinado? Menino chinês tirando mais um pneu aqui. Vamos fazer um rodízio nela, China. Vamos fazer rodízio. É, vamos fazer um pacote completo aí, China. Pode balancear também. Só vamos fazer um rodízio, vamos balancear ela. Já olhei ali. Vamos fazer um rodízio nessa caminhonete também. Então, moçada, vocês estão acompanhando agora uma revisão de 110 mil do Arraylox que faz a revisão de 10, 10 mil aqui. Mais ou menos de 3 em 3 meses, né? Olha lá, olha a posição, moçada. Vou até tirar uma foto. Nossa, que top, né? Oscar Golders 2. High looks incrivelmente branca. Olha lá, moçada. A águia robusta. Até parece eu, não parece? Olha só, olha a minha foto do lado aí. Não ficou parecido comigo? Né, divas? Moçada, a High looks incrivelmente branca. Protocolo águia aplicado ao freio traseiro. Dá uma olhada, moçada. Dá uma olhada, moçada. O nosso protocolo. Como bem disse o inscrito, nem na concessionária é visto um serviço como esse. Beleza? Agora sim a gente vai montar a sapata de freio traseiro aqui, moçada. Vocês já acompanharam diversas vezes. Acompanharam diversas vezes, né? Protocolo águia sendo aplicado. Agora o antes e depois. Dá uma olhada. O espelho. Agora sim, moçada. A gente monta a sapata aqui. Já precisou montar a sapata com aquela terra toda impregnada aqui? Haja, haja a sapata de freio. Na dianteira. Já foi recolhida a pinça. Olha aqui. Vamos ver essa partilha, moçada. Olha a Toyota. Bom, é original, moçada. Agora se ela está original aí a 110 mil quilômetros, aí eu não sei. Beleza? Chapa anti-ruído. Isso aqui é importantíssimo. Montar isso aqui. Beleza? Importantíssimo, moçada. Moçada, eu disse para vocês que uma pastilha de freio com 110 mil é quase impossível rodar, né? Pastilha, pastilha. Sapata, certeza. Tem aquela CW4 do nosso escrito de São Paulo. Esse vídeo aqui, ó. sapata de freio com 250 mil e é original de fábrica. Aqui, moçada. Uma modelo garboso que eu atendia, um cliente, me conheci lá da Orion, lá da Toyota. Eu comecei a mexer na caminhonete dele aqui em Sinopse com 40 mil quilômetros. A caminhonete dele, ela tinha 127 mil quilômetros rodados e a pastilha era a original de fábrica e estava mais de meia vida. Uma modelo garboso. 2001. Netão, verdade, verdade, palavra de escoteiro. Palavra do Netão. Sério, gente. Sério. A caminhonete com 120, quase 130 mil, a pastilha estava meia vida, mais de meia vida. Meia vida. Meia vida. 120 mil, mas era uma caminhonete extremamente bem cuidada. Infelizmente, esse cliente faleceu, gente. Faleceu. Era um dos clientes mais cuidadosos que eu tinha de caminhonete aqui. Tanto é que a caminhonete dele estava tudo original. Se ele tivesse ficado até hoje, acho que estaria tudo original. Tem um outro que eu também atendo aqui, mas faz tempo que ele não vem mais, até que ele aposentou a caminhonete. Ele tem um SW4 97. Ele comprou zero. Lá na Orion, ele pagou 33 mil reais. Vou até corrigir o preço da SW4 97, não. 33, não. 53. Ah, esqueci, moçada. Ele me contou no dia. E aí, até hoje. No dia, eu encontrei ele na rua com ela. Agora, ele já está andando de Corolla novo, Hilux nova. Mas a SW4 vermelha dele, está até hoje lá com ele. Ele não vende, não dá e não troca, beleza? Então é isso aí, moçada. Olha, Hilux incrivelmente branca, revisão de 110 mil quilômetros. Sapata de freio montada, devidamente higienizada, lubrificada, ajustada. Olha aí, moçada. Sapata nova no espelho higienizado. Passou pelo protocolo águia, certo? É isso aí, moçada do BDA. Seu canal de caminhonetes classe A. Olha só. Vocês ficam precisando de tudo novo nessas peças, né, moçada? Não, moçada. Tudo que a gente tirou da caminhonete, lavou e colocou. Dos dois lados, moçada. Dos dois lados. Protocolo águia. É o protocolo águia. Pode fazer de um lado só. Ou pega para fazer, ou não faz pelas metades. Meia verdade é uma mentira inteira. Meio serviço bom é um serviço porco inteiro. Olha aí. Beleza, moçada? E aqui já estamos na parte dos filtros. Olha aí, moçada do BDA. Filtro de ar. Olojamento do filtro de ar lavado, colocar no lugar. Filtro de combustível também, com seu alojamento devidamente lavado. Óleo do motor abastecido. Vamos começar agora, moçada, fazer a famosa parte de baixo ali da lubrificação. Óleo de câmbio e óleo de diferenciais. Combinado? Então vamos lá, então. Vamos ver se o óleo da direção também está no trocar, né? Óleo da direção. E está no óleo de trocar também, moçada. Olha aí. E 110 mil. Vamos trocar também. Óleo da direção. Combinado, moçada? Bora lá, então. Drenagem do óleo do câmbio automático com 110 mil quilômetros. Vamos avaliar esse óleo, moçada. Olha lá. Lá, moçada. 110. Óleo como sempre preto. Certo? Ó a sujeira dele aí, moçada. Olha só. Aquele cheiro de óleo queimado, de plástico queimado. Protocolo águia, moçada, a gente sabe como é que ele começa, né? Vamos tirar o câmbio fora. Tirar aqui, ó. O cárter agora, para acessar o filtro. E fazer a troca no protocolo águia. Mas é interessante a gente ver esse óleo descendo, ó. O cheiro de plástico queimado. 110 mil, né, moçada? Com certeza é original esse câmbio aí. Esse óleo do câmbio, né? Mas é isso aí. Vamos agora tirar o cárter fora e lavar esses imãs. Beleza, moçada? Daqui a pouco a gente vê como é que tá os imãs, moçada, nessa quilometragem aí. O cárter da Hilux 2016 com 110 mil quilômetros removido, moçada. Olha o imãs. Olha a limalha, moçada. Olha essa limalha aí. Olha essa limalha aqui. Olha isso, moçada. Olha isso aqui. Vou pegar esse pano aqui, ó. Vou pegar essa pano aqui, ó. Vou limpar o imã, ó. Vou limpar esse imã, olha. Olha aí, ó. Olha os pozinhos de ferro aí, tá vendo? Moçada, tem que tirar, lavar esses imãs e dar o talento. Tem que fazer. Troca de óleo de câmbio automático é dessa maneira aqui. O fio também já foi removido. Olha o filtro aqui, ó. O fio também já foi removido. Colocar o filtro novo. Olha aí, ó. O câmbio aberto. Vamos passar pelo protocolo AG agora, moçada. Limpeza do berço da junta. Deixa pingando um pouco. Lavagem desse... Lavagem desse cárter. E vamos dar um talento, beleza, moçada? Então é isso aí. Revisão de 110 mil na Hilux. Com troca de lubrificação e câmbio automático e freios, moçada. Bora lá. O segredo do protocolo AG, moçada. É isso aqui, ó. A sepsia do cárter. Olha o cárter aqui. Depois da limpeza da sepsia, moçada. Olha como é que fica. Junta nova. Cárter. Olha esse ímã aqui. Olha aí o ímã. Lembra que é a limalha que estava nesse ímã? Então, olha aí. Os quatro ímãs devidamente higienizados. Olha só. Olha aqui, moçada. Olha aí, moçada. Tá vendo? Protocolo AG, ímã lavada, cartelizada, junta nova e aqui, ó. Filtro do câmbio automático na mão. 35, 330, 71, 010. Made in Japan. Beleza? Made in Japan. Nada de made in China. China! China, 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 China. Aqui é a etiqueta nossa interna. Filtro do câmbio do Rádio 2016. Pra gente ajudar. Pra todo mundo já... Quando vai lá pegar, já sabe qual que é. Beleza, moçada? Fica fácil pra todo mundo. Dica aí pra quem tem peça na oficina. Coloca a etiquetinha, coloca o ano certinho, bonitinho. Resolve o nosso problema. Beleza? Então é isso aí. Fazer o seguinte, moçada. Deixa eu guardar esse filtro velho. A gente abrir ele no final. O que você acha? Se não fizer o serviço, encerrar abrindo o filtro velho que tá ali. Vou guardar ele, beleza? A gente fazer isso aí. Então bora lá. Então moçada, este é o protocolo Águia. Vocês já conhecem. E olha o flash nag ali, moçada. Olha a posição deste homem. Parece até assim um lutador, um libertador da América. Dá uma olhada. Tá dando um talento lá no berço. Do... Da junta lá nova, ó. Pra limpar certinho, pra ela fixar bem certinho. Pra ela sentar de maneira precisa. E olha o menino chinês ali, moçada. A categoria dele. Colocando óleo, tirando... Drenando o óleo do diferencial traseiro, moçada. Agora, como eu falo pra vocês. Agora é a hora do momento... Do momento da drenagem. A parte de baixo da... A parte de baixo das revisão aqui. Beleza, moçada? Menino chinês e flash nag, moçada. É isso aí. Olha o talento. Olha o câmbio. O famoso câmbio da Hilux, moçada. No domingo 16. É isso aí, flash nag. Garrado na orelha. Fazendo um serviço top ganho. Hilux incrivelmente branca. Revisão de 110 mil quilômetros. Agora está nos finalmentes. Tá escutando o motor funcionando? Tá esquentando o câmbio. Pra gente acertar o nível, moçada. Olha o pneu já foi balanceado. Dá uma olhada aqui. Vocês estão vendo? Essa detalhe aqui do protocolo águia. A gente lavou a roda pra balancear, moçada. Agora mesmo aqui, tinha uma outra caminete fazendo revisão. E foi colocado quatro pneus novos dela. Quatro pneus novos. BF, grudricho. Não é pneu barato, certo? Não é pneu remoto. Não é pneu recapado, usado. Xingu-ling, não. BF, grudricho. Pois bem. A loja que vendeu o pneu. Colocou os pneus. E não lavou as rodas. Absurdo, gente. Absurdo. Pegou a caminhonete e montou os pneus com terra, com tudo. Uma loja de pneus. Não lavou a roda. Moçada do protocolo águia. Espero que inspire algumas oficinas aí a melhorar, viu? Ó, no protocolo águia que vocês já conhecem. Aqui o Flash Neg vai pedalar a máquina da alegria. Olha lá. A elegância. Pedalando a máquina de graxa azul. Pacote de revisão, moçada. Graxa azul. A graxa azul. Olha lá ela. A graxa azul. A graxa azul. Tá vendo aí, moçada? Graxa azul. Trocou todos os olhos dessa caminhonete. Todos os... A parte de lubrificação. Ó, moçada. Tá funcionando, ó. Vendo que esse capamento vibrando aí. Não sai nem uma fumacinha, né? Show, né? Moçada, essa aqui é uma brutal zona. Olha lá quem tá. O trio... O trio... Deixa eu pensar nesse nome, moçada. Trio Parada Dura já existe, né? Esse aqui é o trio Osso Duro de Huê. Olha isso aí, ó. Trio Osso Duro de Huê. O muso, milionário e menino chinês. Moçada, já trocou. Freio traseiro. Óleo de cama automático. Bandeja, pivô, amortecedor. E aí, moçada? Esse aqui é do óleo do câmbio, milionário? Óleo do câmbio. Moçada, olha o óleo do câmbio aí. Impressionante, né? E aqui tá o trio Osso Duro de Huê. Olha a elegância. Olha a... Olha, moçada. Aperta, Moicinha, que isso aí é suspensão, meu filho. Sai água, pessoal. Aperta que é suspensão, meu filho. Não fica com dor, não. Suspensão tem que acolchar, moçada. Suspensão... Suspensão é... Olha o menino chinês, moçada. Olha o menino chinês. Então, moçada, uma revisão brutal daquelas aqui. Vou até olhar o óleo ali, moçada. Quantos litros serão necessários pra acertar essa troca aqui, hein? Olha a cor desse óleo. Olha aí. Já lavou os imãs, deixa eu ver. Já lavou, moçada. O cárter já tá no lugar, já. Lá vem a máquina, moçada. Olha lá. Lá vem o... O líquido da esperança. A groselha, moçada. Resolve todos os problemas. Já tá no lugar, já. O cárter novo já tá no lugar. Mas, beleza. Vamos acompanhar essa primeira troca aqui, nessa brutal. Aqui somente tem uma base, moçada. Mais um câmbio automático trocando o óleo aqui. Trocou um óleo do câmbio automático ali. Trocou o outro de manhã lá. E assim vai. Beleza, moçada? É até um quilometragem. Beleza. 218, moçada. 218, 623. 2012. Eu acredito que essa aqui pode ser a primeira troca de óleo do câmbio, tá? Pode ser a primeira troca. Mas, beleza. Vamos agarrar na orelha agora aí. Hilux, incrível. Mente branca. Revisão pronta, moçada. Do BDA. Valeu, moçada. Etiqueta. 109. Próxima troca, 119. Ou seja, a próxima revisão, 120 mil. Certo? Moçada, tinha outra caminhonete lá no elevador. E aí eu tive que sair agora. Já terminaram a caminhonete e tudo. Certo? Aquela outra revisão brutal lá. Já tem mais uma Hilux ali amarrada. Já tem mais uma amarrada ali. Brutal. Também descrito o nosso. Essa vai ser brutal, hein? E aí, moçada? Naquela caminhonete que estava lá no canto. Lembra que eu falei? Ó, esse óleo está muito preto. Lembra aquela parece aí do vídeo? Pois é. Foram necessários 20 litros para fazer a diálise completa daquele câmbio. 20 litros. Foi a caminhonete mais que gastou até hoje. Óleo foi aquela ali. Beleza? Desta maneira, é aquilo que eu falo. Quando você começa uma troca de alicâmbio automático, você não pode mais parar. Aí você tem que ir até o fim. Entendeu? Você tem que ir até o fim. A médiona, essa aqui também trocou com 110 mil, foi os 14 litros da média. Foi 14 litros dessa aqui. Aquela lá com 280 e parece que, eu acredito que seja original ainda, esse óleo. Foi necessário 20 litros até que saiu limpo. Beleza? Aí não para mais, moçada. Combinado? Então é isso aí. Ó o relógio que eu comprei com a parede. Olha lá. Esse relógio, moçada, os números eram brancos e o ponteiro branco. Ninguém via. Aí eu falei, desmonte aí e vamos pintar tudo de preto. Eu estou olhando a hora ali, ó. 10 faz 5. Beleza, moçada do BDA? Então é isso aí. E assim, gostou desses vídeos aí? Um vídeo duplo. Revisões pesadas de Hilux. É isso aí. Para fortalecer a nossa amizade, se inscreve no nosso canal aí. Se inscreve no nosso canal. Curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, le abraço.